oi galera estamos aqui para fazer um vídeo junto com o bernardo oi a gente vai fazer tente não rir com os senos engraçados é só que não vai ser aquele com água na boca porque a gente tá aqui no meu quarto vai molhar então bora senos engraçados a gente escolheu o vídeo bora lá é o exército deixa Ainda estou 0 a 0 O que? Eu não vi O que é isso? Ah gente, esqueci de uma coisa muito importante Vocês tem que se inscrever no canal E deixar o like Olha o chifre do outro O general O cara é louco Morri 2 a 2 3 a 2 3 a 3 Mário, eu vou a não Eu quero dizer Ah não, sentido Não Tá, 3 Tá mano, 4 a 3 3 a 3 4 4 a 4 5 a 5 5 a 5 4 a 4 4 a 4 Não, não pode Não pode Olha o cara ali de bolsa O André vai O que é que aconteceu? Olha o outro Olha o outro Olha o outro Olha o outro 5 a 5 Tá difícil É, é até bem O cara colocou até bem No o que? No o que? Nada Eu não vi isso Tá É quanto? 6 a 5 Tô na frente Não, essas coisas são engraçadas Nada a ver Nada a ver isso 6 a 6 6 a 6 Nada a ver 7 a 7 7 a 7 7 a 7 8 a 7 8 a 7 8 a 7 8 a 7 8 a 8 8 a 8 Parece o santo Nada a ver Nada a ver Daí o B disso tudo a ver Tá 9 a 9 Ganhei! Tô com 10! Não, não Tu tá com 9 Tá com 9 E tu também riu, tá? Tu tá com 9 e eu tô com 7 7 1 Ó, mano, tá mostrando ali, ó Já dá like Aqui É pra dar mesmo Olha o tipo do outro Tá Tá, tá, tá 9 a 9 O que 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 isso tem a ver cara? Ah não, 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 não Eu acho que ia saber meu ver É Ela anda scripture O Bernardo ganhou Aeeeee O Bernardo ganhou Fui O Bernardo ganhou Gente, mas... Gente, o Bernardo ganhou Só que a gente vai continuar vendo o vídeo Não faz isso. Faz isso. A gente ainda tá fazendo vídeo. Tá. O Roto cesando e o cara ali. Agora a gente já pode ir, tá? Não, não falta quantos. Tá, mas não falta. Tô vendo que vai dar ruim. Vai dar ruim. O Roto ficou bolado. Gente. Olha a cara da minha... Não vou falar nada. Tá, gente. A gente... Tava sem nariz. Tava sem nariz. A gente vai terminar o vídeo por aqui. É isso. Eu perdi pro Bernardo. Eu perdi pro Bernardo. Só isso. Falou. E não se inscreve. Se inscreve. Se inscreve no canal. E deixa o seu like. Falou. Tchau. Tchau.